Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alto Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Abandona a B3, vai, vai, é, os pedacinhos do Nubank junto a B3 vão se embora. Nubank desiste da B3, só vai ficar nos Estados Unidos. Eita, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos dar uma olhadinha na nossa matéria referente ao Nubank abandonar a B3 e voltamos nesse assunto. Veja, Nubank decide fechar capital na B3, Bolsa Brasileira. Nove meses depois do IPO com a dupla listagem na B3 e na Bolsa de Nova York, o Nubank acaba de anunciar que vai deixar de ser uma companhia aberta no Brasil. O Nubank disse em comunidade que o objetivo é maximizar a eficiência, minimizar a redundância de ser uma companhia aberta em mais de uma jurisdição. Com medida, a empresa disse que vai reduzir cargas de trabalho duplicadas desnecessárias em requisitos regulatórios. Nosso foco é melhorar processos, produtividade e escalabilidade para entregar crescimento e valor para todos os nossos stakeholders. Disse a cofundadora Cristina Junqueira em nota. O Nubank optou pela dupla listagem em seu IPO para viabilizar seu programa Nubank sócios, em que doou BDRs para cerca de 7,5 milhões de clientes em troca deles se cadastrarem na corretora do banco, que recebeu o BDR no programa só poderia vendê-los depois de um ano. Cada BDR representa um sexto de uma ação listada nos Estados Unidos. Na prática, o Nubank vai emigrar seu programa de BDRs nível 3, emitidos por empresas listadas no Brasil, para BDRs nível 1, emitidos por empresas estrangeiras, que não estão listadas no mercado local. Quem tem os BDRs nível 3 hoje terá três opções. Vendê-los, convertê-los em BDRs nível 1 ou em ações na NAIS, se tiver quantidade suficiente de papéis e uma conta no exterior. Pois bem, como nós vimos, o Nubank há nove meses atrás, quando ele lançou o seu IPO junto à B3 e na Nasdaq, nosso banco digital, o Nubank, a gente pode dizer que é nosso, que nós somos brasileiros, e ela foi criada aqui, o Nubank explodiu aí nas bolsas, houve um elvoroço gigantesco pela chegada do Nubank, inclusive nas bolsas aí, e foi aquele sucesso. O Nubank chegou a ir liderar, ser a empresa mais valiosa no momento do seu IPO. Passaram-se alguns dias, começou a vir um desastre, né? Começou a desmoronar aquilo que estava conseguindo o Nubank ser a empresa mais valiosa no momento. O Nubank pegou o lugar do Itaú, devolveu para o Itaú e foi perdendo posições, e depois as suas ações, que teve um lastro aí, muito bom no lançamento, foi perdendo força e gerando prejuízos estrondosos. Investidores aí perdendo 60% do valor investido no Nubank. Várias matérias depois chegaram aí, como por exemplo da Empiricus, avisando os seus clientes, os seus seguidores, que era o momento oportuno de vocês correrem fora, vender as ações do Nubank, porque vocês vão perder mais ainda. E ele disse isso, e depois ele reafirmou que caso você não vendesse as ações do Nubank, você perderia mais dinheiro ainda com o Nubank. E foi o que aconteceu. Os investidores que investiram no Nubank tiveram perdas estrondosas, como eu fiz no lançamento do Nubank, onde eu investi no C6 Bank aí, eu investi através do aplicativo do C6 Bank junto ao AB3, e tive aí um desastre total. Naquele momento eu investi R$ 700 e cheguei a estar com R$ 300. Foi uma coisa absurda de prejuízo que aconteceu com os investidores que fizeram assim como eu no Nubank. E eu investi por qual motivo? Eu investi, na verdade, não foi nem porque eu acreditava nas ações do Nubank. Eu investi para mostrar justamente para vocês aquele momento de euforia do mercado, o que estava previsto era, para quem tinha o conhecimento de cuidar dessa parte de finanças, que você investir no Nubank naquele momento você ganharia, e passaram-se alguns dias ou meses, você veria o desastre total. Porque o Nubank inaugurou no momento dos juros estar em uma euforia de mercado, depois a situação dos juros que aconteceu com o mercado. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Nubank entrou num momento onde a situação estava propícia para ele naqueles últimos dias de lançamento e depois a explosão aconteceu. Como você sabe, o Nubank bate muito forte nos seus investimentos, principalmente antes dele comprar as ações e lançar o seu IPO. O Nubank tinha uma força muito grande com renda fixa, o CDB que rende 100% do CDI. E depois você viu que com as altas da Selic, só explodindo, subindo, explodindo, subindo, explodindo, o Nubank tomou uma outra decisão. Ele viu que ele estava perdendo dinheiro com os investimentos que ele fazia com os seus clientes de renda fixa e fez o quê? Ele retirou aquela renda liquidez diária do CDB, fazendo com que o CDB só renderia com liquidez diária o seu cliente, mantivesse 30 dias seguidos o valor investido nas suas plataformas de investimentos, no caso, na conta corrente, na conta do Nubank. E o cliente que tirasse o dinheiro nesses 30 dias, ele perderia a liquidez diária. Com isso, fez com que milhares de pessoas migrassem para a conta digital IT do Itaú. Aqui no canal, foram centenas de milhares que fizeram essa migração. Correndo para o IT, como também em outras redes sociais, todo mundo falando do IT. A gente fez com que a galera voltasse, então, para o segmento de investimentos do IT, levando dinheiro do Nubank para o IT e mantendo maior segurança. E agora, com a saída do IPO do Nubank, algumas notas junto ao nosso canal, ao blog, ao Instagram, referente a essa nota que o Nubank deu. E um dos comentários que um dos membros fizeram ali, junto aos posts que nós temos, tanto no Instagram como no blog, em outras redes sociais do canal, nós pegamos essa para mostrar para vocês o que os clientes pensam referente a isso que o Nubank fez de sair junto à B3. Então, o nosso amigo Victor Vasconcelos, isso no dia 16 de setembro, ele comentou o seguinte, os brasileiros já perceberam que essa fintech só cresceu por ser pioneira nesse segmento, onde teve larga adesão dos brasileiros, cansados do modo operante dos milhões de taxas cobradas pelos bancos tradicionais. Mas rapidamente, com a criação de novas fintechs, os bancos digitais, a visão foi se mudando e a percepção foi clara que o Nubank está longe de ser diferente dos bancos tradicionais. Não oferecem muitos benefícios em seus cartões, taxas de juros altíssimas, mesmo tendo uma operação enxuta, sem bancos físicos, tendo um custo menor de que eles, no exterior, são vistos como uma fintech revolucionária com mais de 40 milhões de clientes, porém sabemos que esse número não se reverte em lucro para o Nubank. Se eles não mudarem a sua linha de pensamento e realmente começarem a mudança de banco tradicional para o banco digital, será mais do mesmo. O C6 Bank, o Banco Inter, já se movimentam para tornar esse mercado de clientes que estão apenas cadastrados no Nubank, não possuem crédito, ou quando possuem, não chega a meio salário mínimo. Então, um dos depoimentos dos membros, sentimento que eles têm referente ao banco digital. Sobre esse tema, referente ao banco digital, que está inoperante, realmente nós teremos um vídeo falando desse assunto, confrontando o que é banco digital hoje e banco físico, e se realmente vale a pena emigrar para banco digital. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso canal Cartões de Crédito e Outra Renda, Fins do Nubank, junto a B3. Eita! Se você tem dinheiro com o Nubank, pedacinhos do Nubank, BDRs, então você tem que fazer a venda deles rapidamente, porque uma grande parte dos clientes do Nubank não tem conta no exterior, ou seja, vocês terão que vender os seus BDRs aí e sim aplicar em outro lugar, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Jacinay do Cruz, um grande abraço. Vanderlei Silva, um grande abraço. Anderson Cardoso, um grande abraço. KS Klin, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.